O campo defensivo vem dominando o saqueiro Marlon De pé direito, dentro da ligação de um balapê Outro dentro da postura, penetração do Marlon Ganhou e vai jogar com a galera, vai marcar Márcio Bateu o ativinho! A vencer, 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 Márcio E a marca de treze minutos e bala rolando o primeiro tempo do jogo Márcio no peito ganhou do saqueiro invadindo a Ani, meteu pro fundo da rede E na marca de treze minutos e bala rolando o primeiro tempo do jogo O Diogo Silva Ratinho já era O Márcio solte Yaz сов stimulate no plano Levanta, 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 levanta Levanta a porta do Aracinegro Vida certeza e faltou demora, sem direito o Márcio Depois prendendo na camisa do campeão brasileiro o Márcio O Magsson é gentil, o Amazão na bola em praia ... valorizando os 4 minutos e meio de bola rodando aqui no segundo tempo de jogo O ABC quer ampliar a vantagem O Rodrigo se desentende lá com Diego Jussani O gol de Anílio, o pé da coronavírus, o levantado do bancário da Lazicini Marlon Oragir! Gambá! Amazão! B paso o corpo remédulo! Bello! ziemlich O abraço de palma do Rogerinho Marlon apareceu e perdeu para o fundo da rede. O Diogo Silva, por aqui já era. Aparço de palma e a nossa vida. A crema, já o gosto da crema, a ABC passa e faz com a dramaticitade que exige o futebol. Uma dramaticitade que exige o futebol brasileiro. O ABC poderia ter passado o goleado do jogo. Com o coração na mão, passou, vai classificado, acaba o jogo por aqui.